E vamos lá para o futebol do City Made in Roça dia 26 do 12 de 2021 O time do Tonhão vem com Natan, Marcelinho, Pierre e Tonhão O time do Caon vem com Cauã, João, Júnior e Matheus Que time massa esse time aí E lá foi Júnior, tentou para Matheus, não conseguiu Matheus Já lançou para Júnior, Júnior de cabeça, tira a torre de cabeça também Júnior tocou para Cauã, Cauã, está com ela para Júnior Ele manda para fora E lá foi Matheus, tocou fácil para João João, para Matheus, tocou para Cauã Cauã dominou no peito, virou o jogo, agora para João E ela vai para fora Natan já está com ela Tocou para Pierre, Pierre, que toque fez com o Natan Ele errou na cara do gol E lá foi Júnior, já mandou Marcelinho, Cauã, deu um chapéu que lançou no Marcelinho Ela vai para fora, ela pega na trave Poderia ser o jogo mais bonito de 2021 E lá foi Pierre, limpou ali o João Está com ela Meteu de cavadinha para Natan, Natan de costas O Natan mete para o fundo da rede Que bom meus amigos 1x0, time do Tonhão, ela foi Cauã, puxou contra-ataque, tocou para João João era para Cauã, não conseguiu A bola vai para fora E Pierre lançou Era para Tonhão Cauã deu o tapinha Está com ela Cauã, tocou para Matheus Matheus, dominou Tocou para Cauã, Cauã de calcanhar, não conseguiu Tonhão está com ela Era para Tonhão, Pierre Olha a chance do gol do Pierre Gol É do Pierre A bola em profundidade do Tonhão, o Pierre Smet para o fundo da rede 2x0, meus amigos Lá foi Cauã, já puxou contra-ataque, tacou ela, limpou todo mundo, tocou para João Gol É do João O Cauã fez a fila Passou por 3 e deixou para o João fazer o gol para a cara 2x1, meus amigos Lá foi Natan foi para o João contra-ataque, não conseguiu nada Tonhão, lançou para Natan Natan, não conseguiu Matheus, está com ela Olha a chance Era para Cauã, e ela vai para fora Lá foi, Natan, tocou rápido no Papier Pierre por gol, a bola pega na trave E atacou o João, e a bola vai para fora Lá foi Natan Está com ela Puxou contra-ataque Tocou para Marcelinho Marcelinho empurrou, tira Matheus Tocou É do Cauã Para o gol de esquerda Gol É do Cauã Ele dominou de direita E de esquerda Mandou para o fundo da rede Que golaço, meus amigos E lá foi Natan, está com ela Tocou para Tonhão Tonhão Mandou para Marcelinho Marcelinho Tentou limpar o Júnior, não conseguiu Júnior, tocou para Matheus Matheus, está com ela O que ele vai tentar fazer? Tocou para João João, João, perdeu para Natan Bate rebate, sobrou E ela vai para fora E lá foi João Tocou para Cauã Cauã, tentou dar uma lambreta ali No Tonhão, não conseguiu Bate rebate com Natan Natan está com ela Limpou Olha a chance do gol Natan, está sozinho Estou para o gol, não conseguiu Marcelinho, tocou para Cauã Cauã, está com ela Tocou Na trave, ele meteu no modo da esperança Do Tonhão Matheus, para Cauã Cauã E ela vai e pega na trave de novo Natan tira Bate rebate, Cauã Recuperou No mão das pernas do Tonhão A bola não saiu ainda não Sobrou Natan, está com ela Tocou atrás Cauã de calcanhar Toca a música É gol do Cauã Gol É do Cauã De costas para o gol De calcanhar Ele mete para o fundo da rede Que golaço Meus amigos Meteu ali o Gabigol 3x2 3x2 Para o time do Cauã Ela foi Tonhão Lançou Marcelinho Está com ela Marcelinho Era para a Pierre Sobrou para a Cauã Cauã Está com ela Tocou para a João Chutou para o gol Mas estou fraco Lá foi Tonhão Tocou Marteus tirou Mas está com o Pierre Pierre tocou Era para a Du Não conseguiu Junior Está com ela Limpou Bate rebate Tonhão João Mas Tonhão está com ela Tocou mal Olha a chance do Cauã Que lance foi esse Cauã Olha a chance do gol Golaço Golaço Gol É do Cauã Que golaço Ele faz aqui no sítio Made in Roça Pode ser o gol mais bonito De 2021 Ele meteu um chapéu No Natan O Natan E empurrou ele ali Como vocês puderem ver Ele perdeu um equilíbrio Mas deu um tapinha ali A bola pegou um efeito Que entrou para o fundo Da hit sem ângulo Que golaço Gabi gol Do sítio Meio de Roça Faz 4x2 E lá foi o Natan Está com ela Vai tentar passar Mentira Tira João Lá foi Pierre está com ela Procurou opção Tocou para a Natan Natan de cabeça Olha a chance do Du Olha a chance do Du Pegou na mão A bola pegou Descaradamente na mão Deu uma de baradona E ela vai Pega na trave E o Pierre vai lá E completa Não tem nem dúvida Né pessoal Depois você olha lá Que não foi não É A gente pode ver Que não foi Não foi mão Por favor Me desculpe Isso aí Não é mão Mas também não vai dar o gol Mas também não vai dar o gol Ainda foi Tonhão Sobrou para o Dudu Meteu na trave Está com ele Tocou mal Matheus Está com ela Tocou Para a Caô Gol Tocou é do Pierre Como a gente pode ver Passou devagarzinho A bola no vão das pernas Do Pierre E lá foi Ataca o Tonhão Tonhão Perdeu a bola Está com o Caô Caô já tocou para o Matheus Gol É do Matheus O Caô jogou rapidinho Ali o escanteio E sobrou para o Matheus No fundo da rede 6 a 3 Para o time do Caô E lá foi Pierre Tendo da manambretada No Caô Não conseguiu O Caô Que fez um golaço Em cima do Pierre de Lambretta Quem lembra aí Meus amigos E lá foi Era para a Juno Caô Tocou para o Matheus Matheus não conseguiu dominar A bola está ali com ele Tentou virar o jogo Não conseguiu Lá foi João Contra a Natan Natan tocou para a Du Olha a chance do gol Perdeu Lá foi Caô Puxou contra o ataque Tocou para o Matheus Matheus tocou para a Juno E a bola Vai para fora E lá foi Natan Está com ela Tentou virar uma bicicleta Na chance do gol Ela pega na trave E ela pega na trave E vai para fora Lá foi Natan Jogou rápido Descantei para a Du Do furou Meus amigos Lá foi de Caô Tá com a bola Puxou a bola Carregou Limpou o Pierre Limpou o Tonho Olha a chance do gol Tira a bola Tira a bola Tira a bola Tira a bola Natan E lá foi Caô Juno Opa Opa Tá marcado o pênalti O Juno abriu a asa de frango ali Meus amigos E a bola pega no braço dele Quem vai bater o Natan Bateu Puxou o gol Toca a música É gol do Natan Gol É do Natan Pro fundo da rede De pênalti 6x4 pro time do Cauã Lá foi o João Tá com ela Pra Matheus Matheus Pro gol Pegou na trave Sobrou A bola vai pra fora Ela foi o Pierre Meteu pro gol A bola vai pra fora de novo Ela foi Cauã virou pro Matheus Que lance Gol É do Matheus O Cauã novamente vira a bola Pro Matheus E o Matheus pro fundo da rede Meus amigos Que rolaço Sete a quatro E lá foi o Pierre Tá com ela Virou Pra Natan Não conseguiu Lá foi Caô Opa O Tonhão também Abriu a asa Olha ali O lance foi idêntico Ao pênalti do Júnior E lá foi o Júnior Bateu pro gol Gol É do Júnior É o primeiro gol dele hoje Meus amigos Oito a quatro Aqui no futebol do City O Medin Roça Já foi Natan Tentou puxar o contra-ataque Não conseguiu Cauã tá na marcação Cauã tirou Sobrou Cauã Tá com ela Limpou E a bola vai pra fora E lá foi o Matheus Tá com ela Sobrou o Pierre Pro gol Gol É do Pierre O terceiro gol dele hoje Ele de três dedos Ele de três dedos Médio pro fundo da rede Meus amigos Oito a cinco Pro time do Cauã Lá foi Matheus tá com ela Bate rebate Lá foi Matheus Tá com ela Cauã Fingiu que ia chutar Limpou Olha a chance do gol Ele perdeu E pessoal Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Eu vou indo por aqui Falou Fui E